Saravá os caboclo, o que caboclo? A virgem ele vai aqui chegar, apanha a água, tira a flecha na ruanda No terreiro ele vem pra trabalhar, seu folha verde de Oxóssi é guerreiro Seu ponto ele vai afirmar, tem jurema ele é caboclo, felecheiro No terreiro ele sabe governar, seu folha verde de Oxóssi é guerreiro Seu ponto ele vai afirmar, tem jurema ele é caboclo, felecheiro No terreiro ele sabe governar